Boa tarde, né? Estamos chegando com o nosso bate-bola aqui nos 1420 e também na internet, radioarizão.com.br. Vamos projetar aí o Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B nesse final de semana com o Décio Antônio, o Glodoaldo Pereira, o Paulo Brito e o Rui Guimarães. Antes da gente começar propriamente, eu acho que deve ter algum conhecido do Brito aqui. Quero mandar um grande abraço para a Juliana Medeiros, lá do Líria Tênis Clube e também aos ganhadores, né? A Federação Catarinense de Tênis realizou em Florianópolis o Estadual de Sêniors 2016. E eu não sei se você conhece algum deles, deve conhecer. O Eduardo Santin foi vice-campeão na categoria 35 masculino, simples A. O Pedro Viana, vice-campeão da categoria 40 masculino, simples, e o Antônio Carlos Lemos, vice-campeão da categoria 55. O Pedro Lemos, se eu sei, é filho da Bernadette com o Pedro Viana. Pedro Viana. Pedro Viana, filho da Bernadette, Viana. Ai, me deu um branco no Pardal, com o meu nome do Pardal, cara. Mas eles estão na Europa, agora estão em Portugal. Ai, me esqueci o nome do Pardal, cara, me deu um branco no Pardal. Tá, tá, então. O Adal foi jogador do Figueirense, foi artilheiro do Figueirense, os dois se dedicaram depois de ir. Então, na certa idade, ia jogar tênis. E eles eram campeões de sênior quando saíram jogando aí pelo Brasil, fora. E o Antônio Carlos também conhece, não? Não, então não me lembro, sim, não sei quem era. Os três vendedores. Edson, deixa eu mandar um forte abraço lá para Marechal Cândido Rondon, onde o pessoal está nos ouvindo, o pessoal do Floripa Futsal, que chegaram bem lá, chegaram ontem já, e estão nos ouvindo, né? Então, já estão concentrados, já treinaram hoje pela manhã lá, porque joga domingo, né? O jogo de volta aí das quartas da Liga Nacional. Beleza. Então, são uma... Então, parabéns aí para os vencedores aí, né? Foi realizado pela Federação Catarinense de Futebol. Aqui não diz aonde foi realizado. 28, 29 e 30. Na Brunônica. Na Federação Catarinense de Tênis. Na Brunônica. Isso, que acerto, então. Beleza.